O vídeo de hoje vai ser pra falar sobre a diferença entre vintage e retrô E no final eu vou falar também sobre o conceito de antiguidade As pessoas estão banalizando um pouco a palavra retrô, a palavra vintage Muitas lojas usam a palavra vintage, falam que vendem peças vintage e na verdade elas não são vintage Então eu vou explicar pras pessoas que não fazem parte da comunidade retrô O que é, o que significa cada coisa, porque são conceitos muito parecidos Mas cada um tem uma diferença e não é tudo a mesma coisa Então quando uma loja falar que vende peça vintage, você tem que ver se aquela peça é vintage de verdade Ou se ela não tá vendendo uma peça retrô com o nome de vintage Porque existe uma confusão Eu entendo que quem não faz parte da comunidade vai confundir mesmo os termos Mas não é tudo a mesma coisa Começar falando sobre o conceito de vintage que é usado largamente E as pessoas não sabem o que é E as vezes, ah eu usei um filtro vintage, mas na verdade o filtro que você tá usando ele é retrô, ele não é vintage Então, o que significa vintage? Vintage é um termo utilizado pra falar de objetos, roupas, filmes, qualquer coisa Que tem um período histórico com mais de 20 anos e até 100 Então a gente tá aqui em 2018 A partir de 1918, que é 100 anos Até 20 anos atrás, todas as décadas que estão entre com mais de 20 e até 100 Se enquadram ali no período do vintage Antigas, mas que de certa forma elas são antigas, mas não chegam a ser antiguidades Porque antiguidades falam de objetos, falam de coisas que tem mais de 100 anos O utilizado antigamente, eu não sei se ainda as pessoas que trabalham com plantação de uva ainda utilizam Mas antigamente, e é por isso que tem esse nome, vintage falava da melhor safra da uva O retrô é quando você pega uma inspiração, ou seja, você pega uma coisa do passado e se inspira e faz no presente Vou dar um exemplo Quando você fala que um vestido é vintage, é porque um vestido é autêntico, é de época Se eu falar, eu tenho um vestido vintage dos anos 40 Então porque foi um vestido que foi feito nos anos 40, por costureiras dos anos 40 Com materiais dos anos 40 Então é uma peça de época, uma peça verdadeira Que é o que se chama de uma peça genuína Já quando eu falo que uma peça é retrô Vou continuar com o mesmo exemplo do vestido Esse vestido é vestido retrô Então é porque eu me inspirei Ah, vestido retrô dos anos 40 É porque eu peguei a inspiração da moda dos anos 40 E refiz no presente Porém, eu estou fazendo com tecidos atuais Com linha atual Com aviamento atual Feito por uma pessoa que vive no presente O retrô é quando você pega uma inspiração de alguma época do passado E faz no presente Você apenas é uma peça inspirada Não é uma peça autêntica de época E antiguidade? Antiguidade são peças com mais de 100 anos Quando eu falo de uma coisa da época vitoriana Já tem mais de 100 anos Então é uma antiguidade Se eu falo de um objeto, de um quadro De um livro do século XVII Então é uma antiguidade É uma coisa que tem um valor histórico muito grande O vintage também tem valor histórico Essa é a diferença entre vintage, antiguidade e retrô O retrô é uma interpretação do passado no presente E é por isso que essas peças que são de épocas Elas valem muito Porque o que dá valor histórico para as coisas É o tempo É muito parecido Mas existe a diferença Então tome muito cuidado quando vocês veem lojas falando que estão vendendo algo vintage Porque se ela diz que está vendendo algo vintage Ela tem que vender uma coisa que é de época Uma coisa que tem um valor histórico Uma coisa que pertenceu àquela época Então a gente Falar que tem um estilo vintage É um pouco errado Na verdade as pessoas não tem um estilo vintage Qualquer pessoa do presente que usa Você pode usar roupas vintage Mas essencialmente o seu estilo vai ser retrô Porque você vive no presente Você não é uma pessoa do passado Você está no presente E mesmo que você só use roupas de época Você continua sendo uma pessoa retrô Porque você no espaço, no tempo Você está no presente e não no passado Qualquer dúvida deixe aí nos comentários Porque eu faço questão de responder Um beijo E até mais As long as the guy's a millionaire For a kid from a small street I did